Eu já sei disso. Então, galera, hoje a gente tá aqui no Macau, muito legal, em um servidor com garrorro heróico e rola. Oli. Desculpa, eu te chamo de mole. É Oli. Por que essa merda sempre vem assim nessa fuga? Cu. Um aplicativo pra gravar sua tela. Que? É extensão, moleque. Bele, ó, aqui, ó. Isso aqui é extensão do Google Chrome. Ó, ó, ó. Vou vir aqui no teu PV. Daí vou copiar, te mandar o link. Que foda. Bom, agora... Agora vocês vão ver o... Agora vocês vão ver eu passando o mod do Flip. Yeah! Pariu, que música alta do caralho? Eu tô ouvindo porcaria nenhuma, peraí. Perguntei se você tá ouvindo porcaria nenhuma? Eu vou começar mesmo. Que se foda todo mundo. Yeah! Beleza. Nossa, eu tô sendo muito humilde hoje, né? Sessenta em quatro. Oi? Bom, tá... Sessenta em quatro. Sim. Sessenta em quatro. Muito pica. Muito foda. Muito... Pica. Bom, eu não lembro da música que eu escolhi. Então... Pode ser que eu esteja fudido. Depende. Nossa! Eu escolhi logo... Eu escolhi logo a música mais fácil desse putinho. Puta que pariu. Mas faço o caralho. Puta que pariu. Eu queria a música mais pica dele. Ah... Ah... Olha. Esqueci. Tô humilhando ele. Eu tô humilhando esse fudido. Só tive treze erros. Que sua tela tá a duzentos FPS. Eu sei que minha tela tá... O... 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 O negócio tá tão brabo que... O negócio tá cravado. Olha como eu tô... Eu acho que ele tá usando o bote. Eu não tô usando o bote, caralho. Olha. Quarenta e nove erros nessa porra. Como é que um bote... É porque você... Beleza. Nós dois paramos de falar do nada. Ha! Os caras fazendo uma discussão mó pica. A única coisa aí do nada é um silêncio. Nossa. Que silêncio pica. Puta que pariu. Essa música tá muito fácil. Deixa eu só terminar ela aqui. Depois, quando eu terminar essa música aí, eu vou... Pra música mais difícil desse merda. Nossa. Agora que eu lembrei que essa porra de música é... É longa pra cacete. Então. Hum. Deixa eu ver. Sacri vai ser... Fala ali. É. What to... What to... What to talking. What to talking here, motherfucker. Motherfucker. Oi. Mudaram meu nome de novo. Tá escrito... Deixa eu mudar o nome dele. Vamos alterar aqui. Eu vou colocar o nome mais... Eu vou colocar o nome mais carinhoso do mundo. Não, não. Por quê? Ai. Cara... Bonito. Sei lá. Coloca careca... Cabeludo. Já sei. Eu vou colocar... O nome é muito criativo. Passa o... Link. Entendeu? Por que ele usa a foto do Link no perfil? Nossa, eu sou um gênio. Você poderia ter colocado... Eu sou um gênio. Careca cabeludo. Nossa, você é mais gênio do que eu, mano. Coloca aí, ó. Careca cabeludo. Careca cabeludo. Perfeito. Perfeito. Careca cabeludo. Agora tá perfeito. Agora eu vou humilhar esse puto do Felipe. Se prepare, Felipe. Ô, Rafa. Eu quero contar um segredo. Ó. Eu sou um careca cabeludo. Foda-se. O Rola saiu da cal. Oh, yeah. Fuck. O Rola saiu da cal. Ele nem tava falando nada mesmo. Foda-se. Vamos ver o que o careca cabeludo vai falar. O cara tá escrevendo uma bíblia, mano. O cara... O cara parou de escrever. Escreve a bíblia aí, filho da puta. O cara... Bom... Agora eu vou... Acende o seu vídeo depois. Fica melhor para os meus zóio. Eu sou... Eu sou pintando. Eu jogava de carreiro. Ah. Vamos... Porra! O cara começa a escrever a bíblia. Daí, padre. Escrever a bíblia. Daí, volta. Escrever a porra da bíblia de novo. Puta que pariu. O cara tá escrevendo várias bíblias. Entendeu? A bíblia 2. Bíblia 3. Bíblia 4. Eu vou colocar esse... Flippi Blood. Não, vou colocar o Flippi normal mesmo. Olha que fofo. O Tic... O Tic... É o Tric, caralho. O Tric e o Flippi. Olha que foda, galera. Olha que foda. Ok, bora começar. Porque aqui... Nós é Hardcore. Né? Aqui nós já é Hardcore. Ninguém me diga que isso é Hardcore. Perguntei? Eu não gosto de modo Hardcore. Gosto de modo Joio. As ideias, mano. As ideias. As ideias. As ideias do maluco, mano. As ideias. As ideias. Vamos pegar minha marreta. As ideias. As ideias. As ideias. É só isso. É só isso. Isso aqui. O Flippi. Puta que pariu. Peguei a música mais pica dele. Galera. Essa vai ser foda. O Flippi tá puto. Na verdade é o Flippi. O Flippi tá puto. Flippi versus Tric. O Flippi que ganha. O Flippi que ganha. Meu pai. Eita porra. O porra. O meu PC também não quer colaborar. Carai. Porra. O Flippi. Ah. Então não é minha internet. Ainda bem. Eu vou ir no normal. Eu vou ir no normal. É. Se não era o Pro Player. Ele arrecou. O Rafa arrecou. Ah é? Ah é? Ah é? Então eu vou ir no hard mesmo. É. Duvido. Beleza. Vai, vai, vai. Eu confio. Isso. Me deem o poder. Levantem suas mãos para o céu para me darem o poder da Geek Dama. Para acabar com o fio da puta do Flippi. Eu pensei que você ia falar levantar uma outra coisa. Mas ok. Levantar o quê? Levantar a rua? Levantar a rua? Eu não sei. Eu estava falando levantar o cabelo. São muito deliciosos. É, mano. Sim. A gente é muito. A gente é muito mente poluída. Gente. Eu posso falar o meu anime favorito para vocês? O meu anime favorito é o anime do Everson Zoyo. E a minha saga favorita desse anime é a saga da Marreta. O meu anime favorito é o anime favorito também. O cara é com a cabelo do porco. Mas para mim a saga atual também é merda. Mas para mim a saga atual do anime do Everson Zoyo está muito ruim. Ele está mentindo de vacina. Eu não gostei muito desse anime explorado. Seria as antigas. Bom! Galera, estou chamando um parça aqui. Aí, chamei o parça. Vamos ver se ele vem. Espera. O baiano? Não. Não é esse parça. É um outro parça que você não conhece, eu acho. O baiano? É o baiano. Oh my fucking God! o cara fica um dois segundos e depois fica off de novo velho na moral ele é um baiano mesmo mano não é bom bora ir nesse aqui repetir isso aqui tá errado deveria ser raptor e freds, não raptor e lende o garoto heroico você não disse sobre um careca cabeludo então olha a minha tela você não disse sobre um careca cabeludo deixa eu ver mano vou pesquisar aqui no youtube para ver como que faz para desbloquear esse boyfriend eu quero desbloquear ele no jogo normal esse boyfriend aí é de uma edição limitada só venderam isso só desço só eu você e a pessoa que tá me assistindo tem o perfil do rapa ali no fundo tem um amor vermelho de touca não é um amor usar uma personagem que ele come no final do jogo pera não não é isso que vocês entenderam não não é porra mas parece um amor de longe se você olhar meio de longe assim gente ouça uma música porra 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 PC puta que pariu PC merda do caralho o que diz de Rafael crânio é o meu na verdade não eu tô sim eu pensei agora nesse momento mas eu não vou ir com com o iPhone careca entendi adivinha com quem eu vou ir peraí 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 pera 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 vocês me deram uma ideia pera 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 você vai adicionar o amor no jogo acertou 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 caralho o cara vai colocar o amor no jogo velho meu Deus o cara é um é só o meu computador colaborar tá comigo né é é é a vamos vir aqui versus a mão e a mão de os fnf multi-layer eu chamar isso aqui que isso aqui dá um ele e colocar no lugar de um personagem não 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 se vai não deixa ficar aí tu vai entender peraí aqui porra Google porra Google acho que não existe amor só tem uma mão guias mesmo que merda que para não 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 o grama sexual aqui aqui a mão aqui game banana e me banana ponto com gama na minha banana e aí é isso chegue o cara que a cabelo agora que eu vi mano que o óleo mandou nossa se cara aqui parece o óleo a gente está que copiou o olho eu olha o cabelo dele e olha a senhora ali idênticos esse cara porra deixa eu falar cacete esse cara copiou o óleo Versos impostor impostor imposto imposto eu tô muito pica no português galera cadê 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 caralho gama sexual de novo tem dois os ai o Lucas LC4S entrou na cara o ai seu filhos ai seu seu maravilhoso é eu tenho um pouquinho de ódio de você não é mentira cara o nome do LC4S normal porque o nome dele é muito difícil de falar isso é 4S eu sempre falei isso é 4S eu falava isso mano e o L minúsculo parece com o I maiúsculo se você olhar tipo assim ó vou mandar lá no chat não eu que vou mandar essa porra é um L minúsculo e o da olha eu falei mano não não parece que eu mandei não parece que eu mandei um um i um L parece que eu mandei um i E aí que eu vou mudar o nome dele aqui para ficar mais nós estamos bugando a gente mesmo o que eu mandei um L C4 perdão tá assim fica melhor para entender então aí pronto L C4S perfeito eu vou chamar ele de C4 porque ali no meio tá falando C4 então eu vou chamar ele de C4 peraí que eu vou deixar aqui e isso aqui é um i caralho eu tô falando coisas aqui porra mas eu eu não tô achado o verso de impostor among us eu já sei me fala em algum mod pau me fala em algum mod de me fala em algum mod de fn me só nome lixo e o nome pica que se cansaram tá ligado aí peraí peraí pera 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 vai ver no canal dele para ver para ver qual é o nome dele sei lá eu não tenho eu não tenho mechanism tipo Coisado que eu sei se o nome e se quer com ela é mesmo é cobre é com ele é com ele é com ele Eu sempre achei que era com i! Porra! Mano, agora é li! Não é isso, os burros! É lixo que dá a nossa amigo dele de verdade... Nã... Não... Olha, eu tenho a amizade dela no Discord, então eu acho que eu já sou... E eu já... Ah, foda-se, ninguém liga pro que eu tô falando... Eu não tô no PC e não tenho Mickey e Cacá, por isso que eu não tô falando nada! Foda-se, é cara! Vou colocar o nome dele aqui, vocês são muito maldosos! GALERA, GALERA! 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 Deixa eu falar, filhos da puta! Bom... Faça-se que eu tô falando nada pra seu cumprimento! Deixa eu falar, cacete! Me falem algum mod de FNF pra eu colocar nesse FNF! Me falem algum mod de FNF! Mod do SUS! Mod do PewDiePie! SUS! Mod do Felipe Neto! Mod do PewDiePie! FNF! 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 Mam MUF! Mano! FNF! FNF! tudo bem? Cala a boca, vídeo, filho da puta. Olha aqui, mano. Olha o que eu mandei no Discord, ó. O que é pro... pro LC4S, qual é o verdadeiro nome dele? O que? Esse nome não tá dando. Eu acho que é novo. Meu Deus, mano! Meu Deus! Esse mod, mano, esse mod é incrível! Esse mod é maravilhoso! Deixa eu ver a sua tela. E assim? Esse daí do mod do Nelipfeto? E assim? Versus... Felipe Neto no... no bagulho, mano. Eu não sei nem que eu vou fazer o meu lugar no vídeo, dude. Que que eu peguei? Lucas! 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 Não! É Lucas! É Lucas! João e Lucas! Beleza, galera? O nome dele... É, tu viu o vídeo dele que ele tava comemorando, sei lá... Que ele tava comemorando uma meta de inscritos que ele chegou no canal dele? Só que, tipo assim, quando eu... Quando eu fui ler o nome dele agora, né? Eu fiquei pensando... Não, será que o nome dele é Lucas? Porque... Peraí... 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 Rapidinho... Peraí... 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 Que ninguém vai ver... Que eu tô des... Que eu me desinscrevi do canal dele... Caraca... Não, tô... Não, tô... Eu sou desumilde do cacete... Ninguém viu nada, beleza? Mano, engraçada que eu chamo o nome... Você machucou os sentimentos do... É, do Lucas, ver... 21 minutos! Foda-se... Eu vou deixar aqui esse tempo mesmo... Eu vou... Eu vou gravar por quanto tempo que eu quiser essa porra... Eu me machucou os sentimentos do Lucas, seu desumilde... Ah, tá bom... Eu chamo ele de... Mas o nome é Gabriel... Viu, mano? Você machucou, hein? Ah, búlubas. Eu sou uma psicopata, Lec. Então eu vou ativar o sininho. Porra, tá? Deixa eu ativar a porra do sininho. Porra. Pronto, caralho. Já ativei tudo nessa merda, cacê. Que? Ninguém perguntou, seu filho da puta. De graça. Caralho, mó gratuito. Gratuito. Interessante. É. Caralho, agora que eu percebi o Amogos atrás da minha foto. Interessante essa informação. Agora me falem mods. Mods de FNF pra eu colocar no meu FNF. Mod do Sans. Beleza. Acho o Sans. Esse vai... Esse mod... Esse mod vai ser sensacional. Cadê essa porra de mod? Cadê essa porra de mod? Porra. Olha aqui. Esse mod daqui desse joguinho que eu mandei ouvir. Não. Ah, cacete. O mod desse jogo aqui, ó. Ah, é? Deixa eu até falar pra galera aí do seu vídeo. O Rafa. Ah. Ah. Nossa, o mod desse jogo deve ser muito bom. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu falar... Deixa eu falar... Deixa o garoto heróico falar cacete. Não. Então, galera... Se inscreve no meu canal. Uau. Ah, não. Pega no meu canal. Se inscreve no meu canal do Xvideos. Se inscreve no meu canal do Xvideos, galera. Lá você vai encontrar muita coisa muito legal. Acho que nem existe canal de Xvideos no YouTube, por quê? Não. Eu falei do meu canal... Eu falei do meu canal no Xvideos. Os burros. Ah. Ah, não, mano. Não existe muito, mano. Eu vou... Eu vou até levar nele agora. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Ah, mano. Seu canal vai ser deletado. Não faz isso, mano. Não, velho. Não posso... Não, velho, seu merda. Não posso ir, não. Eu não vou... Eu não vou apertar Enter. Eu não vou dar... Eu não... Eu não apertei Enter. O seu filho quer morrer. Tá bom, mano. Onde é isso? Que porra é essa? Meu Deus! Que que é isso? Meu! Ai! Tá vindo? Oh, my God. O Lucas tem WhatsApp no PC. E ele também tem o contato do... Ah, venho! Peraí, o que você foda? Ah, quem liga? Ninguém. Agora me falem. Mods normais de FNF pra eu jogar. Ah, quer saber, foda-se. Eu vou jogar o mod do Flip mesmo. E eu vou... Eu vou aí com... Com... Deixa eu ver. Unitunite! Unitunite! Sala Beringue! O meu pau mandou... Eu escolhi esse daqui! Pronto! Vai ser o nosso irmão! Deixa eu escolher outro Flip. Quanto minutos? Crita 5 mil? Deixa eu ver. 25 minutos. Não. E a senhora eu vou gravar... Pra minhas amigas fazer suruba. Ela aceita...